Então presta atenção, presta atenção no que está acontecendo, nós estamos entrando em colapso e vai morrer gente aqui na Santa Casa porque não tem respirador, porque não temos para onde mandar. Ah, mas você devia ter previsto isso e colocado 50 leitos de UTI. Aonde? E outra, a culpa não é minha, a culpa de quem está saindo e se contaminando e contaminando o pai e a mãe que vai para a UTI. Então por favor, nós vamos entrar em colapso, eu quero que todo mundo entenda isso e não venha culpar prefeito, não venha culpar GCM nem nada, a culpa é da população que não está respeitando o que precisa. E tem ainda idiota que fala que máscara não serve para nada, sendo que 76 entidades médicas, inclusive estrangeiras, falaram que o melhor proteção nesse momento é a máscara. Tem idiota que fala que não. Tem outro mais ainda, viajou na maionese. Por que que o hospital militar não tem gente com Covid? Sabe o que acontece? É porque estão inventando que tem gente morrendo com Covid para poder receber mais. ignorante ou então louco. Nós recebemos pelo Covid, pelo leito do Covid, exatamente a mesma quantia de dinheiro que recebemos por infarto, derrame, por tudo que está na UTI. Para de ser ignorante, pelo amor de Deus. O Covid está aí e quem não acredita nele é porque é ignorante, joio tapado, pelo amor de Deus, inferno. E aí E aí E aí E aí Abertura